Eu continuo olhando para Ti, assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão Para regar a minha fé e consolar meu coração Pois o que estoura as pés da cruz, não canta em nome de Jesus Nós estamos comemorando aqui mais uma festa do servidor evangélico, a quarta edição E queremos agradecer a sensibilidade da direção do sindicato por conceder a nós esse pedido A gente fez a solicitação à presidente Leia E a gente agradece muito por ter sido sensível à nossa solicitação E estamos muito felizes porque o sindicato tem valorizado todas as categorias Inclusive o servidor Vou te levar, te conduzir e quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado Esse é mais um evento realizado pelo Sindicato Sempre Uma iniciativa da diretoria e dos evangélicos que requisitaram a diretoria foram prontamente atendidos No sentido de tornar o sindicato cada vez mais representativo, cada vez mais presente na vida dos servidores Então é um evento realizado a várias mãos, onde os próprios servidores tiveram participação decisiva na construção, na organização Para que de fato ocorresse da forma vitoriosa como foi realizada Então a diretoria deu toda a condição estruturante para que ocorresse As bandas fizeram belíssimas apresentações Nossos colegas evangélicos, servidores municipais puderam comemorar o dia do servidor público Puderam louvar e enfim, um evento edificante, participativo e de construção da luta dos trabalhadores Puderam louvar e enfim, um evento realizado pela sua vida E se todo o seu portado no seu porto se enocida Puderam louvar e enfim, um evento edificante, participativo e de construção da luta dos trabalhadores Puderam louvar e enfim, um evento edificante, participativo e de construção da luta dos trabalhadores Eu quero dizer que é uma satisfação imensa Pelo segundo ano a banda participar desse evento do Sinti Sempre Que é um evento gospel, evangélico Já que já tem várias datas da prefeitura Que faz eventos para outras religiões, para outras igrejas E a gente tem o prazer de participar adorando ao nome do Senhor Fazendo esse evento gospel aqui Sim de sempre Sindicato dos Servidores Municipais de Petrolina